Eu cresci bem Zona Sul de São Paulo, Alto da Boa Vista, Chacra Santo Antônio e Santo Amaro. Minha família inteira morava lá, meu colégio era lá, então a minha vida até os 18 anos foi totalmente vivida lá. Então São Paulo para mim era aquela região. Tem uma pracinha especificamente ali na Grande Julieta Chacra Santo Antônio, que é o Parque Severo Gomes, que eu chamo de pracinha. É um parque, mas a gente cresceu indo na pracinha, andar de bicicleta e brincar todo dia tarde quase. À medida que eu fui crescendo, eu jogava futebol, queria jogar nos Estados Unidos. Era lá que eu treinava também, então ao longo da minha infância e adolescência esse parque esteve muito presente. Então acho que é um lugar que me traz memórias maravilhosas. Estudei no colégio lá também, no Rodolfo Steiner. Então assim, toda a região. Santa Marcelina, a padaria, que era pão de queijo delícia, a gente sempre tentava dar um pulo lá. Então minha São Paulo era ali até os 18 anos. Demais, saia do colégio de bicicleta, ia para casa, eu jogava futebol no Rivelino, ia de bike para o Rivelino, Shopping Murumbi. A vida era toda ali, os amigos, a maioria moravam ali. E até os que moravam aqui mais para a Zona Oeste, para o centro, era tipo, nossa, como ele mora longe. Aquilo ali, para mim, não era São Paulo. São Paulo era a minha realidade. E aí Exato Exato